Olá pessoal, beleza? Então, hoje agora eu vou tentar reformatar um computador, tá? Isso aí, eu vou tentar formatar um computador aí, porque eu hoje de manhã tentei ligar o computador aí e deu ruim, né? Deu ruim, o computador tava cheio de vírus e aí eu pensei, bom, vamos fazer o quê? Vou tentar aprender a formatar, né? E aí, então, eu vou tentar formatar um computador, então, agora hoje. E eu queria gravar e mostrar pra vocês, então, se eu tiver um êxito na formatação, mostrar pra vocês como faz pra formatar um computador. Até porque aprender nunca é demais, né? É importante que vocês aprendam, né? Tava olhando aqui direto e não deve-se olhar direto na tela, tem que sempre olhar na luzinha em cima. Então, eu vou tentar aprender aí a formatar e passar também pra vocês como faz. Até porque, é como eu falei apenas agora, né? Quanto mais coisas a gente aprender, o aprendizado sempre fica com a gente. Então, muito importante você aprender cada vez mais. Não é porque tu trabalha com uma coisa que não pode ter conhecimento ou aprender outras coisas, né? Então, vamos lá. Vou mostrar um passo a passo aqui. Vou tentar. Vamos lá. Bom, beleza. Vou tentar aqui agora, né? Opa, tem muita luz aí. Vou tentar agora aqui, então. Olha só aqui, ó. Olha só. O bicho ali. O bicho que eu vou tentar formatar. Então, eu já tô com o cabo aqui e com o que eu preciso pra fazer pra formatar. Então, vamos tentar aí agora. E se eu conseguir, eu vou deixar na descrição do vídeo depois pra vocês o programa aí que precisa aí pra formatar. Mas vou explicar bem direitinho. Fica tranquilo aí. Vamos lá. Bom, pessoal. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ligar ele. Vamos ligar ele aí agora. Eu já pluguei aqui, ó. O meu HD aqui. Externo. Tá conectado aqui nas minhas gambiara aqui atrás. Podem ver aqui. Uma aqui é o mouse. Esse aqui é o mouse. Esse aqui é o HD externo. Então, agora eu vou ligar. E tem que ficar apertando aqui. Eu vou ligar e ficar apertando o F12. Tá aqui o F12. Vamos ver a tela aqui. O que vai dar. Vamos apertar o F12. E até que apareça alguma coisa. Se não for o F12, é o F11. O F9. Algum deles aí é o F10. Mas depois eu vou ficar apertando aqui. Vamos ver qual deles quer. Eu já passo qual quer. Pessoal, é o seguinte. Nessa máquina aqui, eu tive que apertar o F10, tá? Tem máquinas que você começa ali. Depois que você plugou aqui o pendrive na gabinete. Na USB ali, no caso. Quando você conectou no USB ali, você liga o teu computador e fica apertando. Eu, no caso, tive que apertar o F10, tá? Já teve. Fiz um teste também com uma outra máquina ali. Mas era na outra máquina. Era F12 que deu certo. Eu tentei antes o F9 aqui. Não estava dando certo. Eu apertei o F10 agora ali. Com o F10, deu certo. Aí, abriu ali para mim escolher o caminho do USB que eu coloquei aqui o pente, né? E agora já abriu aqui a instalação do Windows, ó. Tá? Então, ó. Chegou aqui. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu sentar aqui que agora o bicho vai pegar. Então, aqui, ó. Vamos escolher aqui, ó. É. Vamos dar um avançar. Instalar agora. E aí, meu amigo. A instalação está sendo iniciada, tá? Eu já volto aqui. Vamos passo por passo aqui para mim mostrar. Tá bom? Então, chegamos agora aqui nessa parte aqui onde a gente tem que ativar o Windows. Nesse caso, a gente não tem uma chave de produto. Então, a gente vai colocar aqui não temos chave. E aqui, nós vamos escolher essa aqui, ó. Indus 10 linguagens. Single linguagens. Acho que é assim. E dá um avançar. Por enquanto está indo, né? Opa. Então, chegou aqui, pessoal. Aqui, ó. Só aceita a licença aqui, ó. E beleza. Dá um avançar novamente. Aqui, o tipo de instalação que você deseja fazer. Se você escolher aqui, você vai deixar os arquivos que tem. E vai só formatar. Aqui, vai fazer uma limpa total, né? Então, eu vou formatar para valer. Eu vou limpar tudo. Então, beleza. Então, aqui. Vamos escolher o primário aqui, ó. Esse sistema aqui. Esse sistema aqui é reservado. Então, para o sistema. E esse aqui, aqui nós vamos formatar. Como que tu sabe qual que é a opção aqui que você consegue fazer aqui. Você vai ver que tem a menor giga aqui, ó. Que tem de menor. Você pega essa aí para formatar, tá? Então, vamos lá. Clica em avançar. Aqui, agora é a hora da certeza. Sim. Ok. E agora é ou vai dar certo ou vai dar errado. Iniciou a formatação. Já volto para ver se deu certo. Olha aí, pessoal. Vai iniciar aí, então, o computador, tá? Dá uma mensagem agora aqui. Ele estava preparando, né? Estava preparando. Agora saiu a mensagem de preparando. E tá assim. Então, eu acredito que ele vai ver alguma coisa agora aqui. Vamos acompanhar. Tá aí, tá aí, então, pessoal. Um momento. É uma expectativa aqui, essa formatação, hein? Então, agora aqui já mudou a mensagem. Agora é um momento. Mas esse computador aqui tá demorado pra formatar aí. Minha, nossa. Mas, enfim. Tô só torcendo que desse tudo certo. Então, agora tá nessa parte aqui de um momento. Então, vamos aguardar mais um pouco. Olha só aí, que legal. Com uma entrada aqui e um toque de Wi-Fi ali, seu PC estará pronto para você fazer o que quiser. Ou se sua voz ou o teclado ao longo do processo. E se você quiser que eu fique calada, selecione o ícone de microfone pequeno na parte inferior da tela. Se você precisar de um leitor de tela assistencial, pressione as teclas Windows, Ctrl e Enter ao mesmo tempo para ativar o narrador. Ok. Chega de introduções. Vamos ao que interessa. Então, tá aí, né, pessoal? A apresentação da Cortona aí. Pelo jeito tá dando certo, né? Então, tá indo. Bom, chegamos aqui agora. Sua região está configurada como o Brasil certo. Certo. Sim. Eu não vou falar que sim ali, porque vai saber o que vai dar, mas eu prefiro, então, teclar. Então, eu coloquei que sim. Vamos aos próximos procedimentos. O teclado está configurado como português, Brasil a BNT. Quer manter essa configuração? BNT 2. Você também usa outra configuração de teclado? Vamos pular. É mais um momento. E é um momento, né? É um momento. É muitos momentos aqui para formatar. Já voltamos. Opa. Nem precisou der o pausar aqui, porque eu acho que ele já vai conectar aqui a uma rede. Agora, vamos conectar você a uma rede. Vou conectar, então, com o meu Wi-Fi aqui. Assim, poderemos acessar atualizações, aplicativos e vídeos engraçados o mais rápido possível. Tá aí, então. Coloquei minha senha. Vamos avançar. Vamos permitir. Vamos ver agora. Missão cumprida. Você está conectado. Avançando, então, agora. Mais um momento. Agora temos algumas configurações importantes para fazer. Muito bem. Vamos lá. É, pessoal. Esse vídeo aqui vai ser meio comprido, mas é necessário. Então, quem quiser aprender e formatar, fica junto aí. Vamos ver as novidades do Windows. Digite seu endereço de e-mail ou número de telefone. Depois, siga as instruções para entrar. Beleza. Então, vamos colocar aqui. A gente se encontra novamente quando você tiver terminado. Vamos criar uma conta, então, agora aqui em só um minuto. Poxa. Parece que ocorreu. Bom, parece que algo deu errado aqui, mas tem a opção de próximo. Vamos ao próximo aqui, então. Digite como você deseja nomear sua conta. Digite como você deseja nomear sua conta. Agora digite uma senha para sua conta. E digite mais uma vez para confirmar a senha. Agora você pode configurar três perguntas de segurança para ajudá-lo a redefinir sua senha, caso a esqueça. Escolha a primeira pergunta e digite sua resposta. Bom, pessoal, depois de uma série de perguntas e respostas que eu tenho que ativar aqui, acho que agora vai, né? Tudo por questões de segurança. Não funcionou. Ué? Você pode tentar novamente agora ou mais tarde. Vamos pular essa parte, então. Ei, sou eu, corta, Ana. Vamos aceitar. Vamos aceitar tudo para finalizar logo isso aí, porque... Estas são as... Caramba. Aceitar também. Vamos ver agora o que que vem. Está quase acabando. Só precisamos ajustar mais algumas coisas para você e depois o Windows será todo seu. Mal posso esperar para ajudar. Como de praxe, mais um momento. Opa. Está aí, então, pessoal. Formatado aí, então. Bom, pessoal, depois de tanto sofrimento para formatar aqui, a peça está aí. Está reiniciando já, então. Já deu o olá de boas-vindas. E... E está aí, ó. Está aí, bem legalzinho. Tá, então... Mas, ó, tem mais um passo agora, né? Porque o que acontece? O Windows... Ele vai... Vai começar a mostrar para mim aí que falta a certificação dele, né? Que não está ativado. E aí, vamos ter que colocar um certificado ali para validar o Windows. Então, eu vou aproveitar nesse vídeo e já vou mostrar como que você vai fazer também. Para... Deixar já com o certificado certinho aí, bonito. Com o Windows ativadinho. Tá bom? Então, está iniciando aqui, ó, o Windows. Está iniciando aqui já o computador. Formatado, top. Muito bem, pessoal. Ainda chegou aqui. Tem mais uma parte aqui. Eu achei que ele estava terminando, mas tem mais uma partezinha aqui, ó. Vamos aceitar. Está em inglês aqui. Vamos por português. Opa. Beleza, pessoal. Aqui, ó. Eu já abri aqui, então, para mostrar para vocês que... Show de bola, ó. Está aí. Windows formatado, então. 100% funcionando. Tá. Está aí, ó. Então, vamos agora, depois, vamos ver se conseguimos fazer ativação aí do Windows. Por enquanto, ficamos por aqui, então, pessoal. Tudo certo. Está instalado e formatado. Tá. E aí né E aí o